Salve, 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 rapaziada, tudo certo com vocês? Como vocês estão? Ainda desfrutando dessa semana de vitória do Atlético, né? Algo que a gente não desfruta há muito tempo. Gravar os vídeos aqui estava uma dificuldade muito grande. E agora a gente volta a ter tranquilidade para trabalhar vocês, tranquilidade para consumir. Tranquilidade mais ou menos, né? Porque o Atlético ainda está numa situação muito ingrata dentro do Campeonato Brasileiro. O Atlético está numa situação ainda muito chata no Campeonato Brasileiro, que é o primeiro time fora da zona de rebaixamento. Então é muito claro que o risco de ser rebaixado ainda existe. E eu estava com dúvida. Qual vídeo eu vou gravar para os caras nessa manhã? Porque conforme a semana vai passando, os temas também vão morrendo do jogo contra o Cruzeiro. E só daqui a pouco a gente vai pensar no confronto contra o Vitória. E eu comecei a ouvir as coletivas, entrevistas de zona mista do último jogo contra o Cruzeiro. E é impressionante como os jogadores, o Lúcio, todo mundo que falou, reconheceu o que foi o jogo contra o Cruzeiro. E, ah, Tiago, o que foi o jogo contra o Cruzeiro? Foi o jogo que a torcida ganhou. Foi o jogo que a Arena da Baixada fez a diferença completamente. Eu volto a dizer, era algo que eu já sabia. Mas eu acho que quando vem da boca dos caras fica muito mais claro como seria um confronto muito mais difícil. Mesmo com mais um, sabe? Mesmo com a expulsão do Rafael Silva. Mesmo com o Cruzeiro vindo com o time reserva. Eu acho que se não tem aquela atmosfera, se não tem a Arena da Baixada pulsando, eram menos três pontos hoje na tabela do Atlético, ou pelo menos menos dois. Então, a Arena da Baixada, ela vai ser um ponto pra conquistar pontos. E eu até nomeei, né? Falei, a partir de agora a gente vai ter o torneio Arena da Baixada. A partir de agora a gente vai ter o campeonato Arena da Baixada. E o que consiste o campeonato Arena da Baixada? Os cinco jogos finais. Atlético-Uniense, Red Bull-Bragantino, Vitória, Fluminense e Atlético-Mineiro. São 15 pontos que não é que salvam o Atlético da zona de rebaixamento ou de qualquer risco de rebaixamento. São 15 pontos que se o Atlético conquistar os 15 pontos, o Atlético vai pra Copa Sul-Americana da próxima temporada. E aí, pô, dentro de um cenário terrível a gente pelo menos sai no saldo positivo perante a tudo que a gente imaginava. E eu acho que só a Arena consegue mudar a perspectiva que a gente tinha de clube rebaixado pra um clube que pode reagir no campeonato. A reação não vem por causa dos jogadores. Ou a reação não vem primeiro por causa dos jogadores. O Atlético está reagindo no campeonato porque ele sabe que ele volta a ter um fator casa forte. Isso é fundamental porque o Vitória tem um fator casa forte, o Fluminense tem um fator casa forte, o Corinthians não tem um fator casa forte. E a gente começa a ver uma zona de rebaixamento num fator muito claro. O que que Juventude, o que que Red Bull-Bragantino, o que que Cuiabá e o que Atlético-Uniense não tem? Um fator casa forte. Então vai ser um fator fundamental pro Atlético escapar do rebaixamento e na briga geral do rebaixamento a Arena da Baixada. Quem não tiver o fator casa vai cair. E eu acho que isso tá ficando muito claro. Acho que isso tá ficando óbvio, cristalino. Não adianta achar que vai sair pontuando fora de casa porque todo mundo precisa de ponto nesse momento do campeonato. E eu acho que esse momento de pacto, esse momento de fator casa, modo caldeirão e tudo mais, é um momento que serve muito pro Atlético se reconectar com a Arena. Eu acho que o Atlético ele vinha se perdendo em uma das suas relações mais fortes, que é com a Arena da Baixada. A Arena da Baixada é um dos grandes patrimônios que o Atlético tem. E assim, eliminações em sequência, derrotas ingratas. Eu converso muito com um amigo, o Zig, e ele me falava, cara, a gente ganhava de todo mundo na Baixada. Agora o Cuiabá vem aqui e incomoda. Agora sei lá quem vem e incomoda. Isso incomodava muito o Atlético. Se reconectar com a Baixada, de alguma maneira também é se reconectar com o seu torcedor. É se reconectar com a história do Atlético. Então o Atlético, ele tem um papel não só pra esses cinco jogos finais, mas pra sequência. O Atlético só voltará a brigar por títulos quando tiver a Arena da Baixada forte novamente. Porque foi isso que condicionou a briga da Sul-Americana de 18, da Libertadores de 22, da Copa do Brasil de 19. 2021 menos, né? Porque, enfim, graças à pandemia a gente não teve público. Mas, assim, é quase que um gabarito o que o Atlético tem em comum nas grandes campanhas com a Arena Pulsante. E, assim, eu volto a dizer, é um fator técnico. É um fator que os jogadores jogam melhor. Da mesma maneira que eu conto, por exemplo, com as semanas de treino, pro Lúcio conseguir dar uma ideia de time de maneira mais clara pra esses jogadores, eu também conto com a Arena da Baixada pra potencializar esses jogadores. O próprio Filipinho fala isso na coletiva. Os jogadores, eles se sentem potencializados quando eles entram em campo, enxergam a Arena da Baixada. E, volto a dizer, o Atlético tem potencial técnico reprimido. Ou seja, quando chega um fator que potencializa, o Atlético tem pra onde crescer. O Atlético tem pra onde se expandir. O Atlético tem pra onde melhorar. Entende? Tem time que lota o estádio e não adianta de absolutamente nada. Eu acho que a resposta contra o Cruzeiro é uma resposta pequena perante tudo que a gente ainda tem que fazer. Mas contra o Cruzeiro já deu pra sentir. Esse time, esses jogadores, que eram considerados péssimos, e você ainda pode considerar péssimos, mas a fórmula, esses jogadores mais torcida, não é suficiente pra fazer, talvez, grandes coisas, como eu imaginei que era, eu assumo o erro sem problema. Mas é capaz de tirar a gente da zona de rebaixamento. E eles têm que provar isso contra a Vitória. Eles têm que provar isso contra o Atlético-Nense. Eles têm que provar isso contra o Red Bull Bragantino. Nada está ganhando. A pior coisa que pode acontecer é o jogo contra o Cruzeiro e iludir um cenário de já ganhou. Mas, se a gente fizer uma fotocópia do que foi o confronto contra o Cruzeiro, do que foi a nossa atuação, que teve pontos negativos também, mas a capacidade de pressionar, a troca de passes com velocidade, as alternativas de como atacar, que representaram muito bem os gols, as construções se associando, eu acho que se o Atlético repete isso, tendo o Julio Mário em campo, tendo o Fernandinho em campo, tendo o João Cruz em campo, tendo o Cuejo em campo, tendo o Felipinho em campo, Esquivel em campo, o Atlético, ele tem total chance de conseguir um grande desempenho nessa Copa Arena da Baixada. E, assim, a gente precisava se reconectar. Eu falei isso com vocês quando saiu aquela nota do Atlético trazendo a responsabilidade para a torcida. Quando surgiu aquela nota como um todo, eu fiquei olhando e eu pensei assim, caralho, cara, tem muita coisa errada. Mas se tinha alguma coisa certa naquela nota, foi quando eles falaram, o Atlético precisa lembrar que o futebol brasileiro se inspira no Atlético. Não o Atlético precisa se inspirar nos outros. O Atlético é o clube diferente, o Atlético é o clube vanguardista, o Atlético é o clube que tem chance de inovar e de fazer melhor. Não os outros. Eu não quero que o Atlético copie o eixo. Copiar o eixo é a fórmula do fracasso. Ser Atlético é a fórmula do sucesso. E ser Atlético consiste em ter uma Arena da Baixada forte. Valeu, pessoal. Tamo de Jotana.